Fala pessoal, todos bem aí? Memphis MG32 regulada, escala hidratada, traxas polidos, oitavas, ação das cordas, tensor, tudo ajustado e vamos aos sons. Música Música Tonalidade fechada. Música Tonalidade fechada no meio. Música Colocar um drive mais leve. Música 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 Acionar mais um estágio de ganho. Música 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 Bom, a regulagem está bem confortável. Cordas bem baixas também. E esperar estabilizar um pouco para liberar um instrumento ainda hoje para o cliente buscar. Então, se você gostou, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. E para quem quiser e puder, é só clicar aí no Valeu Demais. Agradeço, agradeço antecipadamente, agradeço antecipadamente qualquer contribuição para auxiliar o meu trabalho. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.